O circuito interno de filmagem não foi o suficiente para inibir a ação do criminoso. Despreocupado com as câmeras, audaciosamente ele cometeu o crime. Armado com o revólver, o marginal rendeu sozinho funcionários e clientes que estavam na lotérica, que fica na Avenida Pedro Tax, perto da agência da Caixa Econômica Federal. O crime ocorreu por volta da 1h45 da tarde desta quarta-feira. Rapidamente, o bandido pegou o dinheiro de um dos caixas e fugiu. É um horário mais tranquilo, entraram e levaram o que tinha lá em dinheiro. Está sendo verificada a quantia exata ainda e se invadiram. O assaltante cometeu o crime escondendo o rosto com um capacete. Mas uma das câmeras da lotérica, voltada para a calçada, flagrou o momento exato em que ele chegava para cometer o crime. Ele estava sem o capacete e ficou vulnerável com o rosto exposto à câmera. As imagens estão sendo vistas pelos policiais e também para aturamento na região, no local. A polícia, quando recebe a informação, forma o cerco tático, enquanto uma das equipes busca as informações com relação aos bandidos. Com certeza. Todo o patrulhamento na região é feito, inclusive com o policiamento velado. E agora nenhuma novidade, né? Ah, por enquanto não. As informações apuradas pela polícia são de que o comparsa desse assaltante ficou com uma motocicleta, estacionada na Avenida Colombo, e logo após o crime, fugiram juntos em alta velocidade. Um empresário, dono de outras duas lotéricas na cidade, além da que fica na Avenida Pedro Taques, preferiu não gravar entrevistas. Mas contou que em menos de uma semana, essa foi a segunda lotérica dele a ser assaltada.